Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e cá estamos no episódio de número 187 já do Bike dos Inscritos, para quem não entendeu o vídeo passado, que é o episódio 181, ele foi postado porque ele havia sido inicialmente postado na ordem correta, obviamente, no nosso canal Reserva, porque esse aqui estava bloqueado. Como esse daqui foi liberado pelo YouTube e o Reserva não existe mais, nada mais justo do que trazer aquele vídeo, onde tem cinco participantes inscritos aqui do canal, para o canal oficial. E para não enlouquecer ainda mais o algoritmo aqui do YouTube, que já não está ajudando a gente em nada, eu resolvi manter a ordem postando como se fosse novo, até porque eu também sei que muita gente não viu. Mas vamos para o que interessa, que é a primeira bicicleta de hoje, e é a bike do Ricardo Souza. Ele tem uma Absolute Prime 29 Carbon Boost SL 2022, suspensão RockShox CID-XX 100 milímetros de curso com trava e eixo passante. Ele bota não é boost. Lixo. Porque a CID-XX é antiga, é uma suspensão de 2018, por aí é bem antiga a CID-XX. Tem versões um pouco mais novas, acho que até 2019, 2020, mas é que vem antes do... Tem a XX, da XX World Cup, aí depois logo evoluiu para a Ultimate, e aí segue CID-SL e CID-SL Ultimate, né? E Ultimate padrão, no caso de 120 milímetros. Câmbio traseiro, SRAM GX Axis. Atenção agora! Trocador, GX Axis, K7... Ah, não. S-Row de 12V. Super lixo. E 10,50, de onde será, né? De onde será? Da Paraíba. Não, é do AliExpress e ele bota. Casa direitinho com o grupo. Sabe de nada, inocente. Eu imagino, né? Até por isso deve se chamar S-Row, que é de SRAM, imagino eu. Corrente SRAM GX, pelo menos isso. Pé de vela, economizou SRAM NX, tudo bem. Croictus, de 40 dentes. Isso já diz um pouco o respeito aí, sobre o casa bem e o cassete, né? Freio de hora XT hidráulico, roda Absolute Prime Boost, pneu dianteiro e Nova Pro 2.10 no dublis. Traseira, mesma coisa. Guidão Tussique Carbono de 760. Mesa Good Starting Technology, que é a GTS, né? Ou Good Technology Starting, enfim, que eu falei, critiquei, né? Na época, num vídeo que apareceu com esse nome e eu não tinha me ligado que era a GTS. Se for a GTS realmente da Good Technology Starting, pelo menos é a GTS original. Que não é ruim, mas GX Axis lá atrás, né? Aí complica. Canótica CNC de 400mm, Selim Specialized Power Comp, pedal Crank Brother League Beater 1 e o peso da bicicleta aproximado. 9.9 quilos. Será? Olha, eu não quero dizer que eu duvido, mas, cara... É que também o Inova Pro 2.10, né? A roda Absolute Prime a gente sabe que não é pesada. A CXX também não é pesada. O Absolute é pesado, né? Ele pesa mais de 1,3 kg, quase 1,5 kg, se não me falha a memória. Tem vídeo analisando esse quadro aqui no canal. Pé de vela NX, nem preciso dizer, né? Coroa Ictos também não é tão leve, mas aí 40 dentes não existe milagre. O Canote é leve, o KCN6. Esse aí, eu acho que é o KCN6 Scandium, que é bem leve, inclusive. Cockpit com guidante híbrido de carbono 2-6, que também não é pesado. Cara, e esse cassete, né? Por ele ter aí essa aparência Rainbow, né? Lixo. Que assim, todo mundo sabe que esses cassetes genéricos, eles fazem com coloração dourada, Rainbow e tudo mais, não é pra vender. É porque não tem outra forma de fazer, né? Eles não conseguem fazer todo preto, por exemplo, que pareceria com o SX ou o NX. Não, eles só conseguem fazer Rainbow. Curiosamente, fica igual, pra quem não entende, né? O XX1 mais top que tem, que hoje, né? Já não é mais o mais top que tem o XX SL. Mas causa essa impressão, né? Então, assim, eu não tô dizendo que essas marcas aí da China, né? De cassete genérico, apelam pra estética. Do tipo assim, pô, ele sabe que não vai ser bom, mas pelo menos vai ser bonito. Não, é ótimo. Cara, assim, perfeito. Ele botou que funciona muito bem. Então, eu só vou indicar pra ti que tá querendo montar uma bike, né? Que não seja o Ricardo, por exemplo. Que foque mais na coerência. Porque tá tudo errado! Bem coerente aqui, né? O cara vai lá, mete um GX Axis, óbvio. É o grupo eletrônico bom, mais barato que existe hoje no mercado. Aí bota um cassete qualquer genérico, porque acha que tá tudo certo. E ainda acha que tá tudo certo usando. Então, significa que não precisava de um grupo assim. Aí vai lá, economiza no pé de vela, né? Bota um NX, que também não tem grandes problemas. Suspensão antiga, pneu genericasso. Então, assim, eu acho que tem grupo sobrando pra bicicleta. Claro, cada um faz o que quer, mas eu tô aqui pra indicar, né? Tô aqui pra ajudar. Então, eu acho que, assim, cara, essa bike GX completo no máximo, lunar. Axis eu não botaria nessa bicicleta. Porque o quadro não tem uma baita geometria, não tem um baita peso. Se esse quadro não fosse de fibra de carbono, cara, ia ser vendido por mil pila. Tipo um Hava Cave, entendeu? Ele é um Hava Cave de carbono. É simplesmente assim. E eu não acho que vale a pena investir tanto. Aí bota uma CIDXX antiga, poderia botar numa Reba Boost, por exemplo, né? Já que o quadro é Boost. Cara, enfim, muita coisinha. Errou na foto, né? A foto totalmente oposta ao que a gente pede. Totalmente não. A bike tá orientada correta, né? Dá pra ver alguns detalhes. Mas tirou com o celular de pé. A gente sempre indica aqui que o celular é de lado, né? Mas tudo bem, vamos pro próximo. Aqui não vou dar nenhuma dica de upgrade, porque... Eu não quero! Não, acho que não faz sentido. O nosso próximo é o Paulo Estevão, de Goiânia, Goiás. Ele tem um Lexon Supra 2023. Quadro em fibra de carbono, Boost, Tapered. Suspensão RockShox Reba RL 100mm com trava no guidão Boost. Guidão de 750mm Specialized de alumínio. Mesinha Uno de 80 em alumínio. Manopla Easy Grip Chunk. Freio Deore M6100 Ice-Tec de dois pistões. Disco de freio RT76 de 180 na frente, 160 atrás. Aros Alex Rins DP25, 28 furos com raios de inox. Ele bota que é de alumínio, mas é de inox. Ou é de inox ou é de aço. Cubo MT009 Boost, eixo passante na frente e atrás. É, Boost 12, 148, 15, 110, né? Pileu dianteiro Maxis Ardent 2.25 e traseiro Maxis Recon Race 2.25. Mas o Ardent tá invertido aqui, ô Paulo. O Recon fica melhor na frente e o Ardent fica melhor atrás. Ou, perdão, confundi com o Aspen. Sim. Nossa, agora minha cabeça bugou. Não, tá certo, tá certo. Esquece, ô Paulo, eu confundi o Ardent com o Aspen. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. O Aspen é pneu mais pra rolagem e funcionaria melhor na traseira. Tá, tá certo. Pé de vela GX Lunar com coroa Ictus 34 dentes. Câmbio, trocador, corrente, cassete, GX Lunar. Olha, tá vendo? Isso é uma bike coerente. Por enquanto, vamos ver, né? Eles tão deixando a gente sonhar. Selim Velo, Canote Uno, pedal mais utilizado do Brasil. E o peso da bicicleta, né? Como na foto, mas sem a bolsinha, segundo ele. Não tô vendo bolsinha. Deve ser aquela garrafa ali de porta-ferramenta. 11,4 kg. 1,5 kg mais pesada do que a Absolute Prime ali do nosso brother, né? E quem disse que isso é problema meu? Então, assim. E agora? Eu lhe se pergunto. A CID é mais leve que a Reba. É, o guidão Specialized é mais pesado do que o Tussique. Também é. Mas... Complicado, né? Será que essas mudanças economizam 1,5 kg? Sabe? Eu não sei. Mas, enfim, né? Cada um, cada um. Diferente da bike do Ricardo, a bike do Paulo aqui tá extremamente bem montada. Bem coerente. Ele, inclusive, né? Pra adiantar algumas coisas em questão de upgrade. Ele fala que ainda sente insegurança quanto ao carbono, guidão e etc. Porque o quadro é. E assim, cara, eu respeito. Às vezes a pessoa é um pouco mais velha ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Não é obrigatório, tá? Ninguém é obrigado a ter um quadro de carbono, um canote de carbono, um guidão de carbono. Não, tu tem o que tu quiser. A tua bike, o Paulo, do jeito que tá, ela tá muito bem montada, muito redonda. Dá pra deixar melhor? Sim. Tu pode, por exemplo, caso tu queira peso, né? Reduzir peso. Colocar um guidão de híbrido de carbono e um canote de híbrido de carbono. Vai reduzir bastante o peso da tua bicicleta, próprio Riot, por exemplo. Ou se tu quer reduzir peso, mas também ganhar em pilotagem, tu pode pôr um canote retrátil. KS Asaform, por exemplo, 900i, que eu já usei. É muito bom. Excelente custo-benefício. E aí, colocar o canote de carbono pra meio que contrabalancear o ganho de peso do canote. Coloca o guidão de híbrido de carbono, contrabalanceia o peso extra. Do canal de retrátil. Mas do jeito que a bike tá, parabéns. Tá bem coerente, bem bacana. Eu prefiro o pneu todo preto, né? Já que o quadro tem esse degradê e tal, meio perolado. Eu acho que fica mais bonito, meio camaleão, né? Quando o pneu é todo preto. Mas o pneu com banda bege combinou também. Tá show de bola. A bike realmente muito bem montada. Parabéns. E vamos aqui ao próximo de hoje, que é o Otávio de Arcos, Minas Gerais. E pra gente que quer participar, calma. Vamos ver a bike do Otávio. E aí, eu já te explico como é que faz pra eu participar. Mas já aproveita, ó. Que tu parou agora pra... Pô, e aí o Júnior vai ensinar? Te inscreve aqui no canal. Porque, galera, é incrível. Mas metade, metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Ou seja, se esse vídeo chegar aí, quando tu tiver olhando 5 mil visualizações, umas 2 mil pessoas ou mais não são inscritos. Então, se tu é uma dessas pessoas... Cara, assim... O YouTube não tá entregando os vídeos do canal nem pra quem tá com o sininho ativado, tá? Então, te inscreve pra ajudar o canal a continuar crescendo. E não te preocupa que o YouTube não vai te encher o saco empurrando o vídeo aqui do canal goela abaixo quando tu não quiser. Fechou? Te inscreve, deixa o like, que assim tu ajuda a gente a continuar crescendo e motiva o canal a continuar criando conteúdos, né? A bike do Otávio é uma OJ 7.2 de 2018 com upgrades. Já avisei que vai dar merda isso. Barbaridade. Eu achei que não poderia piorar da Absolute Prime do início ali. Mas vamos ver. Quadro OJ 7.2 de alumínio. Suspensão RockShox XC30 a mola com trava no guidão. Cockpit com mesa ITM de 90mm. Guidão Zoom de 740. Canote ITM. Manopla diz ele que é a que veio e ele não sabe a marca. Cara, provavelmente é Velo. Roda Big Wheel que veio original. Ele disse que imagina ser Visan. Eu também acho. Pneu Kendo Small Block 8 2.10 com câmera. Raio de inox. Freio Alivio M4050. Cubo Alivio M4050. Pé de vela Alivio M4050. Câmbio Deore M5100 de 11. Velocidade de trocador M5100. Corrente M5100. K7. Também Deore M5100 de 11V. Ainda bem. Pedal velgo. E ele bota aqui não sabe o peso. Ainda bota aqui. Ele brinca. Porque o cara é fã do canal. Imagino que entre 10 e 20 quilos. É. Mais que 20 com certeza não. Mas perto dos 10 eu também duvido. Ele bota aqui. Futuro Upgrade. Depois de assistir e aprender muito com o melhor canal de bike do mundo. Que deve ser o dos nossos amigos aí. Cheguei a conclusão que o melhor é trocar de bike. E é o que eu diria para fazer. Ele bota que está em dúvida entre a 7.4 e a 929. Creio eu que todas novas 2023. Cara, eu iria na 929. A 7.4 ela é mais bem montada. Exceto em cockpit. Né? Óbvio. É. Qualquer bike basicamente é mais bem montada do que a hoje em cockpit. Realmente. Mas a 929 tem uma geometria mais acertadinha. Mais redonda. Embora não tão agressiva. A mista por exemplo. Mas ela é mais redondinha. Aí tem a downcountry. Que talvez seja agressiva demais. Então vai de acordo com o teu uso. De acordo com o que tu mais faz. Né? Mas ela tem rota para a camada de retrátil. E eu acho mais bonita. Agora não. Júnior. Para mim assim. Não vou usar a camada de retrátil. Nunca usei. Não pretendo usar. Para mim. A rota vai ficar ali só para constar. Então vai na 7.4. Porque a geometria dela não é ruim. Ela é boa. A da 929 é melhor. Mas o grupo dela. Cara. Essa LX fechada até nos freios. Aí realmente a 929 fica muito a desejar. Mesmo na versão GX. Que vem com um level. Não. Vem com uma Gura. MT Sports. Não me engano. Que é um freio basicamente. A nível de Deore M6100. Né? Teria que ser o MT4. Para ficar mais coerente com o GX. Então. Fica aí mais ou menos nessas questões. Sobre os upgrades. Assim. Não que estejam errados. Né? Não que tenha feito. Jogado dinheiro fora. Fazendo esses upgrades. O Otávio aqui. Mas eu indico. Que caso tenha uma OX 7.2. Aí de 2018. Cara. Não o Otávio. Né? Outra pessoa que esteja aqui assistindo também. Não faça esse upgrade. Porque embora não seja tão caro assim. Tu vai trocar só o K7. Corrente. Que desgasta. Então dá para te trabalhar. Para quando chegar a hora de trocar. Estiver desgastado. E já fazer o upgrade. Né? Tu não vai conseguir extrair aquela performance de uma bike single. Sabe? Uma bike 1x11. 1x12. Enfim. Porque a geometria realmente é bem fraca da bicicleta. Né? Comfort. Então cara. Não estou dizendo que é dinheiro fora. Né? Eu não faria. Hoje em dia. Eu não faria. Mas assim. Se tu curte a bike para estradão. E não gosta de usar mais de uma coroa. Faz sentido. M5 e 100. Casa bem ainda. Até. Né? Com a bicicleta. Porque sai de alívio para M5 e 100. Então dá um salto ali de dois grupos. Até que está coerente. Agora sim. Para te participar. Primeiro de tudo. Nosso e-mail. BikeMundoJR. ArrobaGmail.com Passou aqui na tela. Está na descrição do vídeo. Junto com vários. Dos nossos parceiros. Com cupom de desconto. E assim por diante. E aí. No assunto. Tu vai botar. Bike dos inscritos. Se tu for inscrito padrão. Cuja fila de espera está em torno de 7 meses. Tá? Então tem que ter paciência. Ou bike dos membros. Tu vai se tornar membro agora. Tem uma galera que pergunta. Como é que faz? Aqui embaixo do vídeo. Do lado do botão de inscreva-se. Onde aparece ali inscrito. Ativar sim e tal. Tem o seja membro. Clica no botão. Segue os passos. Se está feito o esquema. Assim já vai aparecer ali para ti direto. O link do nosso grupo do WhatsApp. Para te participar. E também a fila de espera. Do bike. Dos membros. Que é o que tu vai botar no assunto. Cai para 30 dias aproximadamente. De resto no corpo do e-mail é tudo igual. Te identifica. Diz a cidade onde tu mora. E descreve a tua bicicleta para nós. E a foto assim ó. Todo vídeo eu falo. Então eu já falei 186 vezes. E agora é a centésima... Não sei se falei certo. Enfim né. Vou falar por 187 vezes. Agora. Foto da tua bike. De lado. A gente quer ver a tua bicicleta. Não quer ver a tua casa. Não quer te ver. Não quer ver a paisagem. A gente quer ver a bicicleta. E tira com o celular. Assim. De lado. Não de em pé. Tá. De lado. É foto para YouTube. E não para Instagram. Beleza. Feito tudo isso. É só aguardar que a tua vez vai chegar. E agora. Antes de a gente ir para a próxima bicicletinha de hoje. Tem essa promoção aí para vocês. Corrente KMC Gold X12. Com 32% de desconto. E para te acessar essa oferta. É só vir aqui no primeiro comentário fixado. Além da X12. Tem também X11. X10. X9. X8. Cujos descontos né. São inclusive maiores do que da X12 Gold. Mas eu acho que a X12 aí. Para quem tem uma transmissão Shimano. De 12 velocidades. Está valendo muito a pena. Porque é uma corrente que vai durar para sempre. E está com preço muito bacana aí. No AliExpress. É só vir no primeiro comentário fixado. Que a oferta está ali. Te esperando. Agora sim. Nosso próximo de hoje. É o Leonardo Lima. De Recife. Em Pernambuco. Hoje. Big Wheel 7.3. Que ele ganhou em um sorteio. Olha isso. Porra. E não pretende se desfazer dela. Dá para entender né. Uma baita bicicleta. Quadro. Alumínio 6061 T6 tratado. Triple butted. Tapered e boost. Suspensão monitor marker. Alavanca de câmbio Deore M6100. Câmbio traseiro Deore M6100. Cassete Shimano Deore M6100. Pé de vela Shimano Deore MT510. Corrente Deore M6100. Guidão IPTM NH1 700mm. Começa aí já a participar de outras rifas né. Os sorteios. Para que tu ganhe também um guidão coerente né. Porque hoje não vai te dar. É verdade. Suporte guidão de 90mm da ITM. Também se tiver aí. Cara se tiver uma promoção. Um sorteio. Uma rifa. Que te bonifique. Com uma mesinha de 70. E um guidão de 740. Essa rifa tu não pode perder. Porque aí sim tu vai ser realmente abençoado né. Porque tu vai ganhar a bicicleta no sorteio. Que já ganhou. E vai ganhar a correção do problema. Que a OJ criou também em sorteio. Ou seja. Tu vai ganhar uma bicicleta com problema. E ainda vai ganhar a solução. Isso aí é. Enfim né. Muita sorte. Manopla velo em cráton. Conjunto de freio MT410. Com disco RT54. De 160. Peso. 12,5kg. Selim MTB velo. Canote ITM NH1. Cubo Shimano MT410. Pneu Kenda Booster Pro 2.20. Ele não fala os aros. Mas são Alex Rins DP25. Para quem quer saber tá. E só. Não fala mais nada. Também não tem mais nada o que falar. Cara. É isso. O único upgrade que eu faria nessa bicicleta. É isso né. Melhorar o cockpit. E questão de pneu. Que sempre cai aquela questão. Kenda Booster é um lixo. Não. Não é. Tá bom. O que a OJ coloca na bicicleta. Ele é a versão ultra leve. É uma versão feita para quem quer reduzir peso a todo custo. Né. E muita gente nem sabe o peso de um pneu. Não sabe que 12,5kg. Para um MTB desse nível. Tá bom. Ou tá ruim. Simplesmente anda na bicicleta. Gosta ou não gosta. Pronto. Então. Colocar pneus assim. Esse Kenda Booster aqui. Que é o TR. Nas bicicletas. É uma sacanagem da OJ. Porém. Também. Eu sei que é meio apelativo. Porque o pneu. Tu só vai saber se é bom ou ruim. Usando. O peso. Tu vê a identificação. Tu já sabe se condiz ou não. Então colocando o pneu ultra leve. Ela compensa o peso da bicicleta. Fazendo ficar mais leve aparentemente do que da concorrência. Que vem com um pneu por exemplo. Que pesa bem mais do que esse daqui. Porque é bem mais resistente. Então é uma jogada da OJ. Ela não tá simplesmente. Ah dane-se. Mesma coisa o guidão. Um guidão de 700mm. Pesa muito menos que um de 760mm. De alumínio. Então. Manter o guidão de 700mm ali. Ajuda também o peso da bicicleta. Ficar mais competitivo. Embora. Obviamente. A ciclística da bicicleta. Fica uma bosta. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então assim. Se achar ruim o pneu. É muito frágil. Que é. O único problema desse pneu é ser frágil. Eu colocaria o SCT. Coloca. O meu pneu traseiro tá furando demais. Bota o traseiro SCT. E mantém o dianteiro. Kenda Booster TR. E pronto. Ah não. Os dois estão furando demais. Pô. Aí. E realmente troca os dois né. Mas a cravatura e etc. Do Kenda Booster. É muito boa. Cara. Conheço gente. Atleta. De pedalar forte. Mesmo assim. Gente que compete. Na elite. Do catarinense. Do gaúcho. Assim por diante. Usa Kenda Booster. Já usou Max. Já usou Schwalbe. Já usou tudo que é pneu top. E diz que o Booster é melhor. O SCT. Né. Porque o TR. Realmente. Mostra um prego. Ele se murcha. Porque. Que é cagão. Ele é muito frágil. Beleza. É assim né. Não vou falar nada sobre a foto. Tirou ali com o cadeado. Tudo amarrado. Por irmão não roubar a bicicleta. Ou enfim. O pessoal do sorteio não buscar de volta. Lado errado. Um pedaço da roda faltando. Meio. Talvez ele tenha sido obrigado a participar. Eu não estou sabendo. Né. De resto. É isso aí. Vamos para o próximo. Último aqui de hoje. Que é o Roberto. Ele tem um Rava Cave. Uma. Rava Cave. Quadro Rava Cave 2021. Boost. 148. Grupo Deore M5100. Com câmbio traseiro. Shimano M5100. Shadow Plus. Trocador Deore M5100. Cassete Deore M5100 1151. Cassete. Corrente. Perdão. Ele botou duas vezes o cassete cara. Demência. Provavelmente é corrente M5100. Pé de vela Deore 111. M5100 com 32 dentes. Suspensão a ar. Bolane. Que merda hein. Ah. Tem que ter né. Eu achei que eu ia dizer aqui ó. Exemplo de montagem. Exemplo de montagem. Exceto a suspensão. Se continuar nesse nível. Cubo Nova Tech 791 e 792 Boost. Discos de freio RT54 160 atrás e 180 na frente. Freio Deore M6100. Selim Shimano Pro Stealth. Guidão Shimano Pro 720. Avanço Pro Koriaki. Calote de Selim também Shimano Pro. Suporte Caramaiola Shimano Pro. Acho que o cara é patrocinado. Aro de alumínio Alex Rins DP25. Hinox Preto Rickman. Pneu Kenda Booster Pro SCT. Olha aí ó. Esse acertou. 2.40 com faixa beige e pedal XT GR500. Ele bota que o peso da bicicleta e com os pedais ficou em 13,4 kg. É nada de carbono né. O Hava Cave é bem pesado. O SCT também é um pneu bem pesado né. Não. Não. Ele não é pesado. Desculpa. Ele é um pneu mais pesado. 2.40 com proteção realmente não é muito leve. Mas é um pneu ainda muito bom. E dá pra ver que a estética da bicicleta ficou muito bacana né cara. Ficou muito top de verdade. Tudo assertivo. Exceto né. Vocês já sabem. A suspensão. Cara não dá. Não dá. A suspensão tá muito incoerente por exemplo da bicicleta. Essa suspensão é pra um Absolut. Um grupinho autos. Um Alívio. Um Absolut A12. Um Le2 sabe. E assim ó galera. Ah Júnior eu uso o Bolani é boa. Que bom que tu gosta. Sério. Eu fico muito feliz tá. Inclusive o Roberto. Se tu estiver assistindo aqui o vídeo. Espero que esteja né. Porque a tua foto virou thumb. Virou capa do vídeo. E não quiser trocar a tua suspensão. Fica à vontade. Nada que é obrigatório né. Não é obrigatório participar. Assim como não é obrigatório. É seguir as dicas que eu dou de upgrade. Mas eu no teu lugar colocaria uma Manitou Marker. Cara aí a tua bike ia ficar assim ó. Aula. Perfeita. De cabo a rabo. Sem precisar mexer em nada. Não bota nada de carbono. Não precisa. Não precisa mudar a culpa. Cara nada. Só bota uma Marker. E aí. Corre pro abraço né. Ah não gosto da Marker. Santur Raidon. Também é uma excelente opção. Mas essas suspensões chinesas. Assim. Qual é o problema? Ah e fala tanto. Indica Absolut. Né. O Junior aí. Puxa saco da Absolut. E é chinês também. Beleza. Mas Absolut. Tu não compra na Express. Tu compra aqui no Brasil. Numa loja. No Mercado Livre. Seja onde for. Que não deixa de ser uma loja. que é responsabilidade. De uma tal de Zapa. Que é uma gigantesca. Aqui do Brasil. Que provavelmente. Eu trabalho pra Zapa. E não sei. De tão grande que ela é. Né. Talvez tu que tá me assistindo. Trabalhe pra Zapa. E também não sabe. De tão grande que ela é. Então. Se der merda na tua suspensão. Alô Zapa. Minha suspensão explodiu. Tá na garantia. Quero uma nova. Tu vai mandar pros caras. Eles vão avaliar. E vão te mandar outra nova. Reembolsar. Enfim. Dá um jeito. Se uma Bolani. Dá merda. Tu entra em contato com o chinês. Talvez ele responde. Talvez não. Talvez ele diga que tu usou errado. Talvez ele te ofereça ali. 10 dólares pra consertar. Porque ele acha que tu mora na China. Onde tudo é barato. E aí fica aquela lenga-lenga. Aí de repente ele diz. Não. A gente vai te mandar outra. Aí ele te manda outra. Tu cai na peneira da Receita Federal. E é taxado. O chinês não vai pagar taxa. Porque não é responsabilidade dele. É tua. Então assim cara. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Componentes. De marca. Estranha. Né. Marca genérica. Bolani. Sei lá. Todas essas outras coisas. E que tem um funcionamento específico. Né. Suspensão a ar. Cara. Tem muito componentezinho. Muita coisinha ali dentro. Né. Então são coisas que realmente tem muito. Se tudo for muito bom. Mas uma pecinha for uma porcaria. A suspensão não vai durar o suficiente. Vai funcionar de forma errada. E assim por diante. Então. Este tipo de componente. Eu sugiro que não compre. De marca genérica. Quer comprar um monitor marco no AliExpress? AliExpress compra. Te prepara para ser taxado em 60%. E aí tu vê o que acontece. Viu que vale mais a pena comprar no Brasil? Ou prefere comprar no Brasil por questão de garantia, frete, etc? Fica à vontade. Compra no Brasil. Compre onde quiser. Mas evita comprar essas peças genéricas. Ao qual o pós-venda, né. A garantia. É praticamente inexistente. Beleza. Essa é a única dica que eu tenho. Não necessariamente para o Roberto. Mas para todo mundo que está aqui assistindo. E Roberto. De verdade. Parabéns pela tua bike. E se tu que está me assistindo. Chegou aqui no finalzinho do vídeo. E ainda não é inscrito. Clica nessa bolinha aqui. É inscrito Bike Mundo. Está vendo? Bem aqui na tela. Bike Mundo. Clica nela. Te inscreve. Aqui tem também um vídeo de cada lado. Assim tu continua assistindo. Continua aprendendo. Continua fortalecendo o canal. A gente continua mantendo a engrenagem do Bike Mundo. Girando. Obviamente a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.